Só existem duas certezas nessa vida. Uma é a morte, acho que disso ninguém vai discordar. E a outra é, se a Ubisoft tá produzindo alguma coisa, pode ter certeza que em algum momento isso vai vazar, cara. Ok, beleza pessoal? Eu sou o William Roth. Hoje vou falar com vocês aqui sobre um novo vazamento, sobre o novo update do Ghost Recon Breakpoint, beleza? Bora ver. Mas antes, não esquece, deixa o like aí pra ajudar. Na boa, cara, isso realmente ajuda bastante na divulgação do vídeo, ok? Então ajuda aí e deixa o like. Aproveita também e compartilha pra poder esse vídeo alcançar mais pessoas, ok? Deixa também um comentário aí embaixo pra poder a gente desenvolver melhor o assunto. Isso também é bem importante pra poder engrandecer a discussão. Claro, se você for novo por aqui, se inscreve aí, dá uma olhada no conteúdo do canal, porque eu tenho certeza que você vai achar bem interessante. E ativa o sininho pra não perder os próximos conteúdos, beleza? Vamos lá então. Então pessoal, desde o último update, que foi o 2.1.0, que a gente não teve mais nenhuma notícia sobre o Breakpoint, e claro que a comunidade já tá aí ansiosa pra saber o que é que tá por vir, né? No episódio 3, os novos conteúdos e tal, são esses conteúdos que vão finalizar o ano 1 do game, né? E aí, enfim, muita gente já tá falando sobre muita coisa nos fóruns e tal, mas até agora nada confirmado. Então, tamo aí todo mundo no aguardo, né? Mas, ainda falando sobre o último update, como todos vocês sabem, ele trouxe aí pra gente os tão aguardados Ghosts controlados aí pela IA do game, mais conhecido por todos nós aqui como os bots aliados, né? Então, eles chegaram, mas não foi exatamente o que a comunidade imaginava que seria, né? Primeiro, que eles realmente parecem um CTRL-C, CTRL-V dos bots do Ghost Recon Wildlands, e segundo, que eles tornaram o game consideravelmente mais fácil, né? Claro que muita gente ia hatear isso. Mas, as comunidades gamers não são povoadas apenas por essa galera que gosta de reclamar, né? Tem muita gente reclamando, claro, Mas, tem muita gente também disposta a contribuir com ideias e tal, pra que o game esteja sempre melhorando, né? Porém, entre várias e várias sugestões da comunidade, uma sempre esteve muito em alta, mas muito mesmo. Muita gente pede novos comandos pros bots, certo? Novas ações táticas, enfim, esse tipo de coisa. Bem no estilo SOCON, digamos assim, né? Pois bem, senhores, parece que nós fomos atendidos. Na noite de ontem, um inscrito do canal me enviou aqui um vídeo muito interessante, que eu quero compartilhar aqui com vocês. Assim como eu sempre faço com os conteúdos enviados pelos inscritos, eu fui dar uma pesquisada no YouTube, no Google, enfim, de uma forma geral, pra ver se já tinha alguém comentando a respeito, né? Então, eu não encontrei absolutamente nada a respeito. Então, mais uma vez, estamos trazendo aí um conteúdo em primeira mão pra vocês. Olha aí, vamos que vamos, viu? É um videozinho bem curto, mas dá pra fazer aqui uma mini análise, né? E extrair algumas informações bem interessantes dele. Então, vamos lá. Primeiro que aqui, logo de cara, a gente já nota que as três últimas casas, elas estão preenchidas, né? Com novas ações pros bots. Aqui na primeira, a gente vê a opção Cover Area, né? Algo como cobrir a área, garantir o perímetro e tal, esse tipo de coisa. Eu não sei direito como isso vai funcionar, mas talvez seja um comando pra mandar os bots patrulharem a área, marcar inimigos e tal, alguma coisa assim, eu imagino que seja isso. Do outro lado, a gente pode ver aqui o comando Embush, que basicamente significa emboscada. Esse comando, eu imagino que seja algo relacionado a dar ordens pra que os bots abatam inimigos no corpo a corpo, algo do tipo. Deve ter uma nova opção de botão pra gente marcar os inimigos e aí a gente dá um segundo sinal pra eles abaterem em stealth no corpo a corpo. Uma opção bem interessante, porque os abates sincronizados muitas vezes chamam a atenção da base, né? E acabam meio que arruinando a nossa estratégia furtiva. Eu resolvi aqui comparar ambas as rodas de ações pra gente ver o que mais mudou além disso. Então temos aqui na esquerda a roda de ações atual e na direita nós temos a nova roda de ações. Vamos lá! Aqui na comparação a gente pode ver a opção pra fechar a roda de ações. Ela ficou com um X mais preenchido, né? Ficou com um aspecto um pouco melhor também. Dá pra ver também que as opções reagrupar e abrir fogo elas permaneceram inalteradas, mas logo abaixo temos as opções ir para e manter posição que trocaram de lugar. Não me pergunte por que. Provavelmente alguma decisão de design mesmo. Como eu já tinha dito, as três últimas opções agora possuem novas ordens. Mas com certeza a opção que mais me chamou atenção foi essa opção aqui, que é a opção All Team. Essa opção deixa muito claro que vamos ter agora a opção de dar ordens a todos os integrantes da equipe ou dar ordens individuais, como por exemplo mandar o atirador pra uma torre, mandar um infiltrador aliado com uma escopeta pra alguma saída específica, pra dar o primeiro combate e por aí vai. Com certeza é uma opção que deixa a experiência do game muito mais tática, mesmo jogando solo. É uma excelente notícia. A gente ainda não sabe quando esse update vai chegar pra gente aí, mas logo logo com certeza teremos novidades sobre ele, beleza? Então é isso. Gostaram das novidades? Será que agora os bots ficarão mais eficientes? Deixem aí nos comentários, beleza? A gameplay que você tá vendo ao fundo aí é desse vídeo aqui, é o vídeo Nômade Invisível que eu postei nos últimos dias. Vale muito a pena conferir porque ficou muito bom. Realmente recomendo bastante. Como sempre eu tô jogando aí stealth sem HUD de forma tática e tal, como vocês já estão acostumados a ver por aqui. Confere aí porque definitivamente vale a pena. Vou deixar o link no card aqui em cima, beleza? Se quiserem ajudar ainda mais o canal e ganhar recompensas exclusivas por isso, então torne-se membro. Aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar vários benefícios por aqui, como por exemplo fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros, ok? Clica aqui embaixo no botão seja membro e faça parte aí da nossa família, beleza? Valeu, falou e até a próxima. Tchau, 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 tchau. 1, 2, 1, 2, 3, 4 E aí, tchau, 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 tchau E aí